Centro das discussões do G20, o peso da chamada guerra cambial foi reduzido. O foco do comunicado da reunião foi que os riscos derivados da crise foram atenuados com medidas adotadas pelos bancos centrais. Portanto, o objetivo das políticas monetárias frouxas era amparar as economias e não promover desvalorizações competitivas. Mas o que dizem os emergentes, também muito afetados por essas políticas? O G20 deixou a cargo do FMI examinar a questão dos impactos da liquidez internacional sobre as taxas de câmbio, ou seja, discussões adicionais ficaram para depois. O tema das desvalorizações competitivas vem ganhando força. Isso desde que os bancos centrais dos países desenvolvidos, principalmente o Fed americano e o Banco do Japão, passaram a fazer as expansões quantitativas, ou seja, injetando grandes volumes de dinheiro no mercado. Com todos os países tentando reanimar suas economias ao mesmo tempo, algumas regiões, como a zona do euro, passaram a ver as suas moedas se valorizando. Mas quando se vê o resultado do PIB do quarto trimestre na região, uma contração de 0,6%, não parece razoável dizer que a moeda única vem espelhando fundamentos. Tem mais a ver com o comportamento de outras moedas. A queda mais forte do que esperada do PIB não aconteceu apenas em países que estão sofrendo mais, como a Espanha e a Itália, mas também na Alemanha, que é o motor da zona do euro. Isso gera uma preocupação adicional com o fortalecimento da moeda única daqui para frente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.